Bom dia, boa tarde, torcida vascaína, falamos diretamente aqui de São Januário, estamos ao vivo com o meio campo Guilherme Costa, um dos destaques do Vasco na última partida contra o Vitória, entrou no segundo tempo, deu passe para o gol do Tales e fez a consistência do Paulinho, outra prata da cara com o Zimaltino. Guilherme, em primeiro lugar, manda uma saudação para o torcedor vascaína de todo o Brasil, de todo mundo que está te acompanhando agora. Saudação aí para o torcedor vascaína, Guilherme Costa aqui do Vasco, obrigado aí por todo o carinho e continue com a gente aí, valeu? Guilherme, fala um pouquinho sobre a tua atuação aí contra o Vitória, como é que você viu o teu desempenho, ficou feliz? Então, fiquei muito feliz, estava um tempo sem jogar, esperando uma chance, nove rodadas eu não entrava e eu sabia que quando eu entrasse eu tinha que dar meu sangue, meu máximo, para sair com a vitória e fazer um bom jogo, acho que eu pude aproveitar, dei a assistência do gol do Tales e pude fazer um gol no final para coroar a boa atuação. Fala um pouquinho sobre o teu gol, né? O Paulinho tabelou com o Elton, deixou tu em boa condição ali, quer que passasse na tua cabeça quando a bola chegou, enfim. É, então, o Paulinho fez uma tabela linda com o Elton, tocou para mim na frente e aí eu dei o tapa, eu falei, ah, eu pensei em chutar de direita, mas vi que o Canu veio muito afoito, eu fui e dei um corte nele, a bola sobrou na minha esquerda e eu tirei entre as pernas do goleiro, maneiro. A galera está te mandando um abraço aqui, Guilherme, galera de todo o Brasil. O pessoal está perguntando aqui, o Wagner e o Fernando, mais em cima da que a gente perguntou para você agora há pouco, qual foi a sensação, o que é que tu sentiu quando aquela bola entrou, o que é que passou pela tua cabeça, enfim. Passou um filme que eu fiquei umas três semanas aí me preparando para entrar e eu sonhei que eu tinha feito um gol e aí passou na cabeça na hora o sonho que eu tive do gol e agradecer muito a oportunidade ao Milton, que ele me deu a oportunidade e foi isso que passou na minha cabeça, o sonho que eu tive na noite anterior do gol e o Galo também, antes do jogo, tinha me falado que falou para a gente que a alegria do banco, que quem estava no banco, que a gente estava muito alegre aí no Bobinho, ia decidir o jogo e foi isso que aconteceu. Eu pude entrar bem, o Paulo Vitor fez gol e o Paulinho deu assistência para o meu gol. Então a alegria ali do banco realmente decidiu o jogo, os onze também titulares foram muito bem, acho que a gente venceu e convenceu dessa vez. O Vasco, muita gente não acreditava no Vasco nesse campeonato brasileiro, mas a equipe está na oitava colocação, brigando por uma vaga na Libertadores. Como é que tu analisa esse momento do Vasco, você não vinha atuando, mas os companheiros estavam conseguindo também fazer um bom papel, né Guilherme? É, então, muita gente não tem acreditado na gente, mas a gente está ali em oitavo lugar, não podemos deixar de esgarrar do G6, da Libertadores, porque eu acho que nós temos um elenco muito bom, o campeonato é longo, nós temos um bom elenco para fazer um bom campeonato e terminar entre os quatro, entre os seis ali da Libertadores, acho que é a nossa meta esse ano. O próximo adversário é o Santos, jogo no Nilton Santos, portões fechados, não vai ter o apoio do torcedor Vasco ainda, mas com certeza não faltará. É a dedicação de todos vocês, né Guilherme? Com certeza, isso aí não pode deixar a nossa concentração fugir, óbvio que o apoio da torcida é muito melhor, com o estádio cheio, mas a nossa concentração tem que ser redobrada com o estádio vazio. E temos tudo para sair com a vitória, estamos em uma fase boa, se encaixar umas três vitórias seguidas aí, a gente vai para o topo da tabela. Quaseado todo mundo aqui, Guilherme, tem até um torcedor da Itália aqui te mandando um abraço, o Wagner Nóbrega pedindo para você manter a cabeça no lugar, continuar treinando forte, o Gabriel Cândido, fala que é flamenguista, mas também admira o teu trabalho. Enfim, a galera te mandando muito pensamento positivo para você, Guilherme. Eu queria agradecer todo o carinho aí, eu procuro honrar esse clube aqui, que me acolheu quando eu tinha 12 anos de idade, da melhor forma possível, dando meu sangue dentro de campo. E é por vocês, torcedores vascaínos também, que tanto torcem por mim e pelo Vasco, é por vocês que a gente dá o nosso melhor dentro das quatro linhas. A Itainara Rodrigues, Guilherme, faz uma pergunta aqui para você, como é que você vê essa safra de garotos subindo para o profissional, garotos que estão bem no sub-20 e assumindo a sua habilidade, e onde você acha que esses garotos podem chegar no futuro e onde podem colocar o Vasco? Acho que o Vasco tem uma geração muito boa, essa 9-8, tem muitos jogadores bons, o Paulinho, o Paulo Vito, o Evander, o Andrei, o Alain. Eles têm tudo para chegar muito longe na carreira deles, é só o início. É manter os pés do chão, não se deslumbrar com os elogios, manter os pés do chão, continuar trabalhando na humildade, que eles têm tudo para ser os grandes ídolos do Vasco. E como é que você, Guilherme, encara o fato de você ter recebido a oportunidade de ensino profissional do Vasco apenas agora, com 22 ou 23 anos? Enfim, você já falou várias vezes sobre isso, que você amadureceu muito com o que aconteceu contigo, mas tem muita gente perguntando sobre isso novamente. Você acha que foi tarde, foi cedo, foi no momento certo? Eu acho que foi no momento certo, Deus sabe do momento certo. Talvez, se eu tivesse recebido a oportunidade antes, eu não teria a experiência e o bom preparo que eu tenho hoje para exercer essa função que eu tenho tido. Eu acho que tudo acontece no momento certo, os treinadores que passaram e não me colocaram, tiveram os motivos dele, mas agora eu tenho que aproveitar cada chance que eu tiver, assim como eu estou fazendo, para me manter no profissional do Vasco. O Fábio Rodrigues falou aqui que sonhou que você vai meter um gol contra o Santos. Que se torne real o seu sonho, Fábio. Valeu. Vamos ver aqui outras mensagens. Tem o Fran Fernandes mandando mensagem para você, o João Sávio falando que a gente tem que ir forte na busca por uma vaga na Libertadores, o Daniel Souza fala que pede para a torcida do Vasco mandar pensamento positivo no Engenhão, enfim, vai com tudo. Guilherme, fala um pouquinho da tua relação com o Bruno Galo, que é uma curiosidade. Você é muito amigo do Bruno Galo e deu para ver que no último jogo, quando você fez o gol, você fez o sinal para ele. Por que você dedicou o gol ao Galo e por que você quer que represente a amizade dele para você também? O Galo foi muito importante para mim. Quando eu estava machucado ano passado, ficou eu e ele machucados aqui no DM, ali eu comecei a cultivar nossa amizade, ficamos muito próximos, somos amigos hoje pessoais. E eu dediquei o gol para ele porque ele falou que eu entraria no jogo e que mudaria o jogo. E foi isso que aconteceu. E é um cara que torce muito por mim, que ele fica muito feliz quando eu entro e vou bem. Por isso que eu fui até ele no gol. Nossa amizade é boa pra caramba, todo mundo confunde a gente. Ele disse que no aeroporto chegaram nele e falou Guilherme, que jogão, joga pra caramba. Valeu, obrigado. Se passando por mim. Mas é um moleque que eu levo para a minha vida, assim. O cara do bem pra caramba e com talento enorme também. O Alexandre Guimarães pedindo para você mandar um abraço para a galera de Manaus. Valeu, galera de Manaus, um abraço aí. Obrigado por todo o carinho, valeu. Humberto e Paula, eles falam aqui que você merece, Guilherme. É pela pessoa que é e que você conquiste os primeiros lugares que você tanto almeja. Valeu, obrigado. O Alex Silva fala pra você voltar a repetir a atuação contra o Santos, caso a gente recebe oportunidade. O Arthur Monteiro pergunta se pode escalar no Cartola. Pode, pode escalar. Quem escalou no último se deu bem. Eu me escalei, fiz 12. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Vamos lá. Como é que está a expectativa do grupo aí para o jogo de domingo? Falou da tua, especialmente. Fala do grupo aí, como é que o grupo está para este jogo? Expectativa grande, cara. Eu acho que a gente está ciente que se a gente conseguir umas três vitórias seguidas, nós vamos para a ponta da tabela, porque o Campeonato Brasileiro é assim. Então nós estamos muito focados nesse jogo. Sabemos que vai ser difícil, porque nenhum jogo é fácil. Mas temos todas as posições de sair com a vitória no domingo. Manda um abraço para o rapaziada final aí, Guilherme. Valeu, galera. Um abraço aí. Foi bom estar com vocês. Obrigado pelo carinho aí. Continue torcendo por mim e pelo Vascão aí. Tamo junto. Sobre, rapaziada. Bate-papo com o Guilherme Costa. Domingo, às 16 horas, Newton Santos, Vasco e Santos. Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Valeu.